O que é cada vez mais comum nas operações policiais? Veja a raça que vem se destacando nesse trabalho na reportagem de Sandro Zeppi. É um pastor belga malinoá e tem um faro apurado. Já participou de centenas de investigações policiais no interior de São Paulo. Os malinoás ganham em todos os quesitos em comparação aos rotevales e pastores alemães. Tem uma pelagem mais clara, tem uma vontade maior do trabalho, são mais motivados a trabalhar. Não só para o trabalho, mas também para o patrulhamento. São cães que a gente consegue trabalhar com mais facilidade. Atom entrou para o livro dos recordes brasileiros. O cão descobriu a maior quantidade de drogas numa única operação. Foram nove toneladas de maconha que estavam escondidas debaixo de uma carga de madeiras. Fez tanto sucesso que foi promovido. Passou a integrar outras missões e se saiu muito bem. Ajudou a polícia a descobrir 19 fuzis, 7 pistolas, 3 granadas e muita munição. O cão também pode farejar celulares. E é muito ágil. Chega a saltar mais de 2 metros de altura. Neste treinamento, o malinoá consegue entrar pela janela de um ônibus e imobilizar o criminoso. Para não ser visto, o cão faz o ataque pela lateral e entra pela janela. Os malinoás são usados em 90% dos trabalhos. Além das operações táticas, os cães também podem fazer o patrulhamento. Conseguem deter uma pessoa em fuga sem causar grandes ferimentos. Por isso, eu coloquei essa proteção de 7 quilos. Agora, vê se dá certo, né? Uá! Uá! Não tem jeito. Ele é muito forte. Joga a gente no chão e não dá para soltar. Pode mexer à vontade que ele não solta. Penso que é perigoso ser repórter. Agora, os cães são treinados para só largar a pessoa atacada depois da chegada dos policiais.